E fala galeninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês um vídeo de como ir E mano, dessa vez nós vamos pro mundo do Tóquio Go, velho Eu e meu amigo Klebim Vocês mandaram eu colocar o nome desse slime aqui de Klebim Então ele é o Klebim, mano É o nosso novo mascote do canal, nosso novo amiguinho, o Klebim Dá oi pro povo, oi Klebim Oi pessoal, esse é o Klebim, mano O Klebim é doido, mano, o Klebim é doido Mas pra frente eu vou contar isso só pra vocês, o Klebim Porque o Klebim existe mesmo, tá gente? Klebim é real, mais pra frente eu vou contar isso só pra vocês, o Klebim Mas antes de tudo disso, Klebim, você vai ficar aqui, tá Klebim? Oi, eu não quero ficar, não quero ficar Klebim, você vai ficar assim porque nem fica Não, você vai ficar assim Ok, vai ficar, tá gente? Ele não vai porque é muito perigoso lá, né? Ele não vai mundo gol lá, ele é meio complicado aquele mundo Mas antes de tudo, galera Eu conto com o like de vocês nessa série E lembrando que vídeo no canal está sendo Às meio-dias, que é às 12 horas E às 19 horas, que é às 7 da noite Beleza? Isso é esse horário do canal Corre lá pra ver lá que às vezes o YouTube não está notificando Como ontem saiu um vídeo de terror Muito da hora que o YouTube acabou não notificando Não saiu na box, hein? Muito, muita gente saiu na box Então dá uma conferida lá Enquanto esse YouTube estiver bugadão E não esquece de clicar aí no sininho da notificação aí Pra estar não perdendo nenhum vídeo meu Que mesmo às vezes com o sininho clicar Acaba não notificando Então está bem complicado o YouTube E hoje, às 19 horas Vai estar saindo, galera O vídeo do Pokémon XY Então eu aguardo vocês lá E em breve também Eu vou estar trazendo uma outra série nova pro canal E tô pensando em trazer uma série muito doida Muito doida mesmo Que vocês gostam muito Então eu vou trazer pra vocês também Pra ver se vocês gostam muito E lembrando também que vai ter a série A Halfcraft não vai acabar Que é aquela de tubarão Então dá uma conferida no primeiro episódio lá Que tá super legal, beleza? Então eu aguardo muito, muito, muito Muito mesmo vocês nesses vídeos Pra querer apoio Então eu vim aqui no começo mesmo Só pra dar esse recadinho Então não pula, galera Essa parte que eu vou estar só explicando Algumas coisinhas pra vocês Antes de começar esse nosso vídeo Super legal, beleza? Então não esqueça mesmo de estar Clicando aí nas notificações dos vídeos Me seguindo nas redes sociais E lembrando, galera Então eu tenho várias séries novos pro canal Fala aí nos comentários Qual que é a série que você tá mais gostando Pra estar amando dela Essa é aquela Halfcraft Pra quem não viu Corre lá pra ver Que tá muito da hora Vou postar mais alguns episódios dela Pra vocês verem como ele tá ficando Tem a do Pokémon XY Que já tá indo pro quarto episódio Então dá uma conferida lá Nos outros vídeos Que tá muito da hora lá E vou dar um spoiler pra vocês, mano Nesse novo episódio Vai envolver Mewtwo, mano É, bagulho foi bem produzido, velho Bagulho tá doido Tá doido, tá doido, mano E também não deixe de conferir lá O vídeo diferente Que é do... Um jogo de terror muito da hora E também os vídeos de Clash Que tá muito da hora Que eu tô fazendo live Então provavelmente nesse sábado, galera Se tudo der certo Não prometo que sei Mas se tudo der certo Vou estar avisando na sexta-feira Se minha internet não trolar Eu vou estar avisando também No vídeo de sábado Porque eu pretendo fazer uma live Nesse sábado de novo Então, aguarde aí Vê o vídeo dos sábados Meio-dia Que eu vou estar avisando Se vai ter live ou não Pra que depende muito da net, né Porque minha net Que é complicada Quem assistiu a live lá Do último vídeo sabe E também eu vou estar avisando aqui Porque, como eu posso dizer pra vocês A live sempre vai começar Ali às duas Às duas da tarde Então confere lá Porque acaba não notificando Beleza? Então, muito obrigado Você ficou assistindo até aqui Bora pro vídeo Que é o que interessa Não é mesmo, Clebinho? É mesmo Então, vambora Vambora, Clebinho Clebinho, é o seguinte Clebinho Tu vai ter que ficar aqui Eu tô imobiliando Toda essa parte aqui Então, tá? Tem pouca coisa, tá, Clebinho? Em breve tem mais coisa aqui E é o seguinte Pra nós ir pro mundo Tóquio Gol Não sei se você sabe Aquele anime Um dos meus animes de favorito Ah, eu achei assim Tudo piruta É, tudo esses piruta mesmo Todo esses caras pirutão aí E é o seguinte, velho É o seguinte Pra fazer aqui Você tem que tacar Um violinho Um violãozinho Alguma coisa assim Não pergunto porquê Mas essa é a receita A máscara do Canequia Você pode comprar ali No 15 de março Ali mesmo Bagulho de tudo Ah, entendi E você precisa de uma orelha Ah, essa parte Que é a mais difícil, né Pegar uma orelha Não é tão fácil Eu já comprei ali, né Um negócio Que eu não posso contar ontem Não pode piorar pro meu lado, né Aí tu ataca fogo Ih, rapaz Abriu o portal Rapaz, abriu o portal Conforme isso É pra nós ir pro mundo Do Tóquio Gol Só que eu não sei se Ó, o bagulho já sumiu Quer dizer que tá funcionando Tá funcionando Ai, meu Deus Será que vai dar certo? Será que eu vou encontrar O Canequilá Ou será que vai ser Uma furada isso, mano Ai, meu Deus do céu Eu tô com muito medo Muito medo mesmo Mas eu acho que eu vou ir mesmo Eu acho que eu vou ir Porque o negócio é O negócio é doido O negócio é gritar Shazam E pular, mano Então vamos contar até três, mano Vamos contar até três Todo mundo aí na telinha, mano Você que tá me assistindo aí Grita Shazam pra dar certo Se não grita Shazam Pode dar errado Então vambora Vambora Um No três, hein Um Dois E três Vambora, moleque Shazam Chegamos Caraca, velho Olha lá na frente, mano Olha lá na frente O que tem, mano? Será que são capanga do Do Jason? Será que não está no mundo Toga o gol mesmo? Caraca, mano Eu tô com uma máscara do Canequilá Meu Deus Meu Pai amado Calma, mano Calma Nossa, não tô me sentindo Caraca, tô me sentindo Meio doido Meio doido Rapaz do céu Pera Rapaz Clebinho Do céu Eu me transformei Em um gol mesmo Olha isso Caraca, mano Eu tô parecendo Muito o Canequilá Você é doido, mano Caraca Então que dali eu tenho Pera ali Que nem pode ser Escapando Do Jason Do Jason Do Jason Ele deve estar Em algum lugar aqui, mano Rebentar ele Seguinte, Clebinho Ô, Clebinho, meu filho Chega mais Chega mais, Clebinho Eu falei pra você Não me seguir, né, Clebinho Tu me seguiu Agora tu vai ter que me ajudar No seguinte, Clebinho Clebinho O bagulho é o seguinte Nós temos que chegar No vidinho daquele cara lá Gritar o famoso Shazam Bem doido E rebentar todos eles Esse é o plano É, esse é o plano, Clebinho Tudo bem, tudo bem Ó, Clebinho Eu sei que você tá com medo, Clebinho Não, ó, Clebinho É o seguinte Não fique com medo Porque não é gol E fala que eles não vão querer comer você, não Você é mais slime Você não É Eles não Não vão querer O máximo é querer brincar com você Porque você é mais slime, né Tipo, amoeba Mas É isso aí No máximo Beleza, Clebinho Então, sem ser, Clebinho Na sua ateira Beleza Vamos chegar lá Gritar Shazam Assim E no pau da gaita Vambora Vambora, vambora Arrebentar a boca do balão Nesses doidos, mano Tô quietinho, Clebinho Tô quietinho, Clebinho Tô quietinho, Clebinho Tô quietinho, Clebinho Vamos nas estreitas, Clebinho Pegar esse de azul aqui, mano Pegar esse de azul aqui, ó Ih, mulher de azul Ih, deu nem pro pau da gaita Vamos aumentar isso aqui Esse aqui Ih, rapaz Esse aqui parece mais forte Sai Nossa, Clebinho Esse aqui é mais forte Clebinho do céu, me ajuda Clebinho do céu Clebinho do céu, me ajuda Me ajuda Pelo amor de eu Pelo amor de eu Pelo amor de eu Pelo amor de eu, Clebinho Me ajuda Me ajuda Clebinho do céu Esse aqui é forte, Clebinho Ih, foi Foi, foi Foi Rapaz do céu Nossa, ele voltou Sai pra lá, homem Ih, arrebentei ele de novo Vem cá, seu filho da mãe Vem cá, seu filho da mãe Vou te puxar pra cá Vem, vem Que você vai conhecer o poder do caneta Ih, moleque Ih, ah Nossa, já estamos chegando já Meu Deus do céu Azerou, azerou, azerou Calma Deixa eu comer Beleza Então vem, então vem Então vem, então moleque Então vem, então vem Que filho Eu tenho o poder do caneta aqui, mano Você me respeita Você me respeita Adeus, moleque Adeus, moleque Isso aqui não tá sem dificuldade, não Nossa, que bonito isso aqui, mano E aí, mina Como é, gente Então é o seguinte É É É Moleque Ah, moleque Não tem essa, não, mano Não perdoa Não perdoa ninguém, não Você é capando do Do Jace Você é capando do Jace É meu inimigo Rebentar o cheio Aí, foi Beleza Nossa, mano Isso aqui Isso aqui Isso aqui nós chegamos por trás Aqui, ó, moleque Ó, ó, ó É Um Dois Três Vamos, todo mundo Gritar Shazam Shazam Nossa, mano Nós tá em Meu Deus do céu Essa aqui Ah, sai pra lá, mina Sai pra lá, sou cara Aqui, moleque Vou comer o C E virar o Kinguri Tá, fi Vamos fazer minha segunda transformação Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você ia aguentar eu Quero ver se ia aguentar eu Que o bagulho é todo Dois Vambora Vamos dar no pé daqui, mano Ih, rapaz Vamos dar no pé Nossa, tem mais, mano Não acaba esses bichos, cara Esses caras aqui são o quê? Sai Sai, seu Zé Ruela Seu Seu Zé Zé Mané Zé Panaca Ih, um Foi mental, sim Vem cá Tudo, tudo, tudo Mano, isso Aí foi Uh Beleza Beleza Cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá Vamos agora com muito cuidado Olha, olha aqui pra mim 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 Daí, mil menos sete, né Novecentos e noventa e sete Não é mesmo? Né? É, eu acho que é Mil menos sete É É mil novecentos e noventa e sete Eu acho que eu errei um pouquinho, tá, Clebinho? Eu nunca fui bom em matemática mesmo, né? Mas a vida é assim, Clebinho É o seguinte Eu vou te contar o plano, Clebinho O plano Eu acho que é melhor você ir primeiro Você ir primeiro Que daí ele vai falar Ele vai falar assim pra você o seguinte Ele vai querer que você responda Quanto que é mil menos sete Não é mesmo, Clebinho? Mas eu vou Brincar Vou parar de brincadeira aqui, Clebinho Eu vou contar a verdade pra você Mil menos sete é mil novecentos e noventa e Mil novecentos e noventa e Ih, Clebinho, eu já tô doido Brincadeira, ó Vamos chegar nele e falar assim Quanto é mil menos sete Ele tem que responder Novecentos e noventa e sete Se não responder isso Nós chazamos a cara dele E arrebenta tudo Esse é o plano Pode ser? Pode ser, Clebinho? Você topa? Então vambora, Clebinho Vamos na moita Vamos na moita Só na manhota Só na manhota Vamos com muito cuidado, Clebinho Você não faz um barulho Você faz um barulho, Clebinho Clebinho, tô a boca do balão Já era Porque o Jason, ele é doido Cabe doido Vai querer cortar meus dedos Ele vai confundir eu com Com o cané aqui Porque o cané aqui tem Tem cheiro da raiz Aí fudeu Aí ferrou, tu Aí estourou a boca do balão E nós que tem que estourar a boca do balão Não ele Vamos com muito cuidado Muito cuidado, beleza, Clebinho? Pra nós ir embora, ó Eu tô vendo que o portal Tá lá na frente Se azedar a boca do balão Nós arrebenta esse lugar Nós dá no pé Sai correndo Dá um trezentos por segundo Eu já tô Já tô Tô de bizoi nele, mano Já tá de costas Já tô de bizu Já tô de bizu nele Clebinho, do céu Você não me abandonou Pelo amor de Deus, amigo Não me deixe tozinho, não Obrigado Vambora Tá bom, Clebinho Eu vou parar de gritar, Clebinho Tá bom, tá bom, tá bom E aí, Jason Quanto que é mil menos sete? Eu acho que ele não gostou, não Eu acho que ele não gostou, não Rapaz, céu Ih, chazã, moleque Ai, meu Deus do céu Corre, guarda cá Vamos pra cá Eu quero ver ele Vem atrás de mim, homem Vem atrás de mim Vem atrás de mim Que eu arrebento você Vou jogar você pela janela Seu filho da mãe Vem 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 cá, eu já sei o que eu falei Vem Vem, seu filho Vem, me segue aqui Me segue Vou chegar pela janela Vou chegar pela janela Vem 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 Sai Caraca, mano Me ajuda Me ajuda Jamais, Clebinho Para ter medo Você é uma slime Vai pisar o C Vai pisar o C Vai esmagar o C E não pode perder você não Falei pra você não vir pra mim Vem, vende Vem, matei Meu Deus, ele desmaiu Corre, corre, Clebinho Nós temos que correr pra salvar, Clebinho Vambora, Clebinho Vamos dar tchau pro mundo dos gols, mano Ô, precisa ser uma maneira aqui, mano Vem Vamos dar tchau pro mundo dos gols, mano E é o seguinte Nós temos que torcer Pra que ele não venha atrás de nós Eu vou contar até três E não vai pular nesse portal E vai tentar esquecer o que Meu Deus do céu Ele já tá acordando Ele já acordou O bicho O bicho já acordou, Clebinho O bicho já acordou Vamos com cuidado voltar pra casa Porque Vamos dar tchau pro mundo dos gols Mano Foi muito maneiro Entrar no mundo dos gols, mano Mas não é preciso aí Então Gente Eu vou nessa Adeus mundo dos gols Foi muito bom conhecer vocês